Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje rapaziada vou trazer para vocês mais um vídeo de apresentação de moto 0km aqui da Honda e dessa vez galera vai ser ela, Twister 250 2021 na cor vermelha e versão ABS galera essa cor aqui, a vermelha em específico, ela vai ter nas duas versões, na CBS e na ABS mas como eu já trouxe dois, na verdade três vídeos da Twister CBS aí no canal para vocês hoje escolhi a versão ABS, na loja aqui eu também tenho uma vermelha na versão CBS mas vou mostrar, como o grafismo é o mesmo, vou mostrar a ABS e mostrar também o que identifica o ABS para vocês, fechou? como já comentei nos outros vídeos da Twister gente, teve uma alteração de cor as cores de 2020 não existem mais, são novas cores agora em 2021 eu já trouxei para vocês as novas cores azul e também a prata aí no canal então desce alguns vídeos aí que você vai achar essas cores para vocês decidirem qual cor você prefere, fechou? mas é isso galera, vou estar mostrando essa aqui mais de perto para vocês, acompanha e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom galera, estou aqui então com a Twister vermelha logo no começo do vídeo eu já vou mostrar para vocês o que identifica ela ser ABS além do adesivo que ela vem aqui escrito ABS as motos que tem freio ABS gente, vão ter esse filetinho aqui dentro do disco então caso fosse a CBS não tivesse ABS nela não ia ter isso aqui, entendeu? não ia ter essa parte aqui então isso identifica que ela tem o ABS na roda traseira ela também tem gente então ó isso aqui identifica o ABS galera então motos que não tem o ABS não vão vir com essa identificação tá bom? agora bora para o grafismo e adesivos bom galera, logo de início adesivinho padrão da Honda na carenagem preta mesmo a moto sendo vermelha aqui na frente vai ser em preto tem as carenagens do lado em vermelho também da cor da moto para a lama galera parte frontal dele vai ser da cor da moto em vermelho e a traseira vai ser em preto asa lateral gente carenagem do tanque vermelho em cor da moto com detalhes em preto adesivinho em prata e aqui embaixo ela vem com mais adesivo em prata preto e uma parte vermelha também isso aqui galera é tudo adesivo tá? desde aqui de cima até aqui embaixo vem escrito CB porque para quem não sabe o nome dessa moto é CB 250 Twister e ela está vindo agora galera todas as cores dela com esse grafismo aqui que não sei o que está remetendo lembra um camuflado um camuflado tecnológico vamos dizer assim que umas formas geométricas quadrados enfim mas é isso aí aqui essa carenagem preta porém galera aqui ó ela vai ter outra carenagem preta só que é diferente tá? esse preto é diferente desse porque esse parece que é é tipo uma imitação de fibra de carbono galera lembra bem fibra de carbono quem quem conhece fibra de carbono sabe do que eu estou falando aqui galera a gente já vem para o tanque tanque em vermelho obviamente na cor da moto adesivo escrito Twister com o mesmo grafismo que vem ali naquela carenagem fundo vermelho e preto tá? e o Twister escrito em preto com bordas em prata aqui mais prata também aqui embaixo na carenagem lateral já vai ser outro tipo de preto não é igual a esse é um preto brilhante adesivos em prata com o fundo preto também da cor da moto da cor da carenagem né? esse fundo aqui que é preto vindo aqui para trás é a mesma carenagem galera vocês veem que ela é contínua e escrito 250 em vermelho com o interior preto galera para quem viu o vídeo da Twister prata que eu trouxe para vocês a nova cor prata sabe que ela é prata com detalhes em adesivos vermelhos e essa aqui é a vermelha com detalhes em adesivos prata ela é um ao contrário da outra só que uma semelhança que as duas tem que vocês já puderam perceber rodas as duas pintadas em vermelho então a cor vermelha assim como a cor prata está vindo com a roda pintada em vermelho bom galera vindo aqui para a traseira a gente tem a rabeta dela bem desenhadinha que lembra bastante a rabeta da Titan assim como o pegador do garupa pegador do garupa da Twister vai ser igualzinho da Titan a única coisa que muda é a cor então o da Titan é bem escuro é um preto brilhante o da Twister já vai ser mais claro galera em relação a iluminação dessa moto eu não vou estar conseguindo mostrar para vocês direito porque ela está desativada só que ela vai ter lanterna em LED setas em LED a única coisa que não vai ser em LED galera vai ser o farol mas quando eu tiver a oportunidade eu trago um vídeo para vocês com a moto ativada já em relação ao painel gente mesmo estando desativada eu já posso falar para vocês que é um painel muito top 100% digital muito completo tem até a opção de alterar o brilho dela se consegue aumentar diminuir o brilho e aqui galera vindo para o tanque a parte de cima do tanque esse adesivo que eu acho que dá outra cara para a moto para quem já viu o vídeo da Titã sabe que a Titã também tem adesivo no tanque ele vem aqui fundo vermelho da cor da moto aqui um detalhe preto aqui um detalhe prata escrito CB Twister 250 como se fosse contínuo aqui gente muito legal essa moto está muito bonita galera e agora vai ser a hora daquele take minimalista aquele take bem de perto dela para vocês repararem nos mínimos detalhes fechou? bora tinta tinta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera, então foi isso. Trouxe aí pra vocês a apresentação da Twister 2021 na cor vermelha e na versão ABS. E galera, esse take que eu pego pra vocês, que eu falo que é minimalista, que eu tô fazendo em todos os vídeos de apresentação, é pra vocês verem os mínimos detalhes. Como a moto é zero, é nova, não tem uma sujeirinha, não tem nada errado, tá tudo perfeito. Então eu gosto da gente reparar nos mínimos detalhes. Parafuso novo, tudo novo. A partir do momento que saiu daqui, não tem mais como ver a moto dessa forma. Mas é isso galera, mostrei ela mais de perto pra vocês, espero que tenha dado pra decidir qual cor vocês preferem mais. Já mostrei a azul, a prata e agora mostrei a vermelha pra vocês. Só vai tá faltando a cinza fosca, que é a Twister, né? Assim que tiver uma aqui na loja eu mostro pra vocês. Mas já deixe um comentário aí embaixo, gente, qual cor vocês preferem, se vocês gostaram da vermelha e se vocês teriam a Twister nessa cor, fechou? É isso galera, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, fechou? Valeu!